Bom dia, como vocês estão? Eu sou a Paola. Sabe o que a gente precisa, você e eu, vocês aqui, inventar um nome pra vocês? Porque Paolers é horroroso. Paolers não dá. Manteiguinhas. Manteiguinhas. Bom dia, minhas manteiguinhas. Tudo bem? Isso aqui a Paola responde e eu tenho umas mensagens pra responder muito fofas. Muito, muito fofas. Primeiro as fofas, depois o resto. Cecílio Júnior, no vídeo da sopa de macarrão com feijão, falou uma coisa que me deixou tão feliz. Aliás, ele falou ontem. Cecílio Júnior, sou gastrônomo formado por Nossa Cozinha com o selo Paola Carosella. Como eu amo. Eu que te amo. Coisa mais linda, poder ensinar alguém, formar alguém e ainda dar selo. O Will, também da sopa de macarrão com feijão, que aliás foi um sucesso, falou quem aqui como eu parou de quebrar o macarrão por causa da Paola? E aí várias pessoas, a Ginalva, eu, a Camila, e não coloco mais óleo. E aí eu estou muito orgulhosa e mando um grande beijo pra vocês. Rafael Costa, que fala que me ama. Eu também te amo, mas eu acho importante uma coisa, não foi só você. No vídeo da sopa de macarrão, eu sento no chão pra comer com a Leide. No vídeo anterior, que eu acho que era o curry de frango, Butter Chicken, ele falou. Amei que no último vídeo, a Paola estranhou a fala da Leide de sentar no chão pra comer. Eu aposto que ela teve uma conversa e entendeu o significado. Rafael, eu cresci comendo no chão. Pra você ter uma ideia, a minha infância e adolescência inteira, como eu estava muito sozinha, porque a minha mãe trabalhava fora e eu não tinha com quem comer, eu fazia comida e sentava na frente do aquecedor em Buenos Aires, que estava frio de morrer no inverno, com as pernas abertas e comia no chão. Ou comia no chão assistindo TV ou comia no chão. Então, assim, comer no chão é uma coisa, eu acho, até mais normal do que comer na mesa. Mas fala baixo que a minha filha não deveria ficar sabendo. Não fiquei espantada, nem fiquei assustada. Você não foi o único que não entendeu. Eu só acho que as pessoas não entendem a minha ironia. Não me entendem. Eu não sou compreendida ou sou muito ruim na ironia. Uma de duas. Mas eu comi a minha vida inteira no chão. Amo comer no chão. O meu purê no processador está ficando elástico. Não ficava nunca. Sempre ficava licinho. Alguém sabe por quê? Olha, vou te explicar uma coisa assim. Batata, que tem amido, quando você trabalha muito rápido esse amido, com a força que tem um processador ou um liquidificador, fica um gruge. Dá até pra montar alguma coisa, colar na parede. Fica tipo aquele gruge mesmo que você faz com farinha e água, sabe? Então, geralmente, não se faz pura de batata no liquidificador. Nem de batata, nem de mandioquinha, nem todas essas coisas que tenham muito amido. que quando a gente liquidifica ou bate muito, muito rápido, fica realmente uma gosma. Agora, se ele antes ficava licinho e agora não, aí eu já não sei te responder, porque era pra ter sempre ficado ruim. Por regra geral, na cozinha, certificado, selo a nossa cozinha, certificado Paola Carosella, purês não se fazem no liquidificador nem no processador. Você usa um espremedor de batata e você pode até usar um foie rápido na boca do fogão. Mas uma vez que você fez a emulsão entre a batata, leite e manteiga, para. Porque se você continua mexendo, fica realmente um elástico. Paola, por favor, de onde são essas espátulas pequenas de madeira que você usa? De vários lugares, mas todas são de mercados centrais do Brasil. Então, tem da Feira de São Joaquim na Bahia, tem do Mercadão aqui em São Paulo. Qualquer mercado ou mercadão no Brasil, você vai encontrar, eu encontro, então você tem que encontrar também. Colhercinhas pequenininhas são super baratas e são maravilhosas para cozinhar e para experimentar coisichas. E Feira também vende. E Feira também vende a que a nossa Bárbara está falando. Você poderia fazer algum dia um prato com aceite de babassu e aproveitar para divulgar a história e luta das quebradeiras de coco babassu? Temos um vídeo no canal homenageando as quebradeiras de coco babassu e uma receita de bolo de coco com óleo babassu. Maria Araújo, Paola, eu procuro uma receita de pão de ló sem açúcar e sem farinha. Tô chata, me avisa. Não, vamos pensar. Ovo, polvilho, doce ou maicena e aquele adoçante em pó, que eu nunca usei. Mas bolo com ovo, ovos espumosos, super espumosos, trocar a mesma quantidade de farinha por amido de milho ou amido de mandioca ou amido de batata, como a sabiosa que tem a receita no canal, e trocar o açúcar por esses adoçantes culinários sem pó que eu não sei usar, mas que quem é diabético precisa. E eu acho que super funciona. A gente tem que testar? Não, né? Não. Podia falar onde comprar mandolim, cester, etc? Eu compro nessa internet. Eu procuro mandolim, shopping, aparecem 500 mil, comparo o preço e eu vou no que entrega mais rápido. e geralmente compro no Brasil. Não sou dessas que compram na China, mas tudo bem. Provavelmente vem da China o que eu compro no Brasil, então não sei nem pra que que eu falo. Durante o vídeo, ela fala meia colher de chá de fermento em pó. Na descrição tem um quarto. Qual eu devo seguir? Não vai mudar nada. Se você põe meia ou quarto. Provavelmente bota um quarto, mas eu falei meia? Eu iria no que tá escrito e não no que eu falo. Em quantidades. No resto, sim. Mas em quantidades, porque a Ju, olha a cara dela. Não, mas ela tem cara de quem escreve tudo certinho. Eu, na hora que eu tô cozinhando, quando a gente peça as coisas primeiro, na hora que eu vou colocar, não tô com a receita do lado. Então posso errar. Então tá escrito embaixo, mas não muda nada. Um quarto. Achei interessante esse comentário da Bruna Rosa. Ela fala assim, ué, não entendi. As batatas, se eu coloco para cozinhar, dez minutos em casa já desmancha. Aí eu fico pensando, ou você as coloca na água já fervendo, e mesmo assim eu acho que dez minutos é pouco, se for batatinha. Ou você usa a panela de pressão, minha filha, porque em dez minutos a batata na panela normal não cozinha, e muito menos desmancha. Priscila Cardoso. Paola, ensina a gente a fazer tortilha de papas. Nunca te pedi nada. Meu amor, tá no canal. Maravilhosa a receita de tortilhas. Ah, tem milhares de pessoas que me explicaram que esses números de trás do nome é uma coisa do YouTube. Beleza, obrigada. Já aprendi. Duzentos milhões de comentários de que não são ovos mexidos cremosos se eu esqueci de botar o leite. Eu acho que eu não esqueci. Eu acho que o leite é opcional, por isso que eu não coloquei. Posso ter esquecido também, não lembro. Mas se você quer deixar desse... Ó, não muda muita coisa, honestamente, porque não pode pôr ou não. Porque a cozinha é assim. Tem uma pessoa que eu adorei o comentário, Thayla Souza. É a segunda receita que eu tento fazer e não dá certo. A primeira foi o cookie. Ele saiu inteiro queimado. É verdade, o cookie não saiu inteiro queimado. É você que deixou queimar o cookie. A frase que você tem que formular é diferente. Então, claramente, o problema sou eu. Claramente. Mas só queria deixar claro que desisti. Coloquei sal grosso no brownie. E não sei se coloquei por conta da receita ou se eu tentei energizar o brownie. Eu te amo. Tirar as impurezas. Aumentar uma pressão. Mas ele ficou com gosto de sal grosso. E ele ficou bom. Seus vídeos são ótimos. Te adoro. Claramente não nasci pra cozinha. Beijos. Mas você é maravilhoso escrevendo comentários no YouTube. Não para nunca. É isso que você tem que fazer da vida. Não pause no minuto doce doce porque vocês vão se decepcionar. O que acontece? No minuto doce doce tem uma foto da carbonara. O prato tinha esfriado. Então não é a mesma coisa um carbonara quentinho saindo da panela que quando o prato esfria pra gente fotografar. E às vezes demora pra fotografar. Às vezes não acha do certo. Não, não é culpa de ninguém. Porque eu também poderia ter visto e falado Não, não bota essa porque o Arthur vai achar uma merda no minuto doce doce e vai criticar o meu carbonara. Tem um comentário muito importante sobre carbonara e sobre... Acho que tu fechou assim o... Tem um comentário muito importante, gente, sobre carbonara e sobre cachi pepe. Tem um comentário muito importante do queijo parmesão nas receitas de cachi pepe e nas receitas de carbonara. É triste, mas é o seguinte. Essas receitas italianas, tanto a carbonara quanto o cachi pepe, são feitos com os queijos carbonara ou pecorino romano, que é uma espécie de parmesão de leite de ovelha ou granapadano, que é ou grão parmigiano ou parmigiano regiano. Queijo parmesão curado, de uma qualidade altíssima, caríssimo. Quando a gente vai comprando queijos mais baratos, eles não são ruins pra comer, eles são deliciosos. Parmesão, os brasileiros são uma delícia, mas são pouco curados. Geralmente eles estão muito frescos e muito oleosos. Ao estarem muito frescos e muito oleosos, às vezes eles não criam a cremosidade que o parmesão ou que o pecorino consegue criar na emulsão com a água e a manteiga. No cachi pepe, por exemplo, não leva manteiga. O cachi pepe é só água com queijo ou no carbonara com a gema. Porque eles têm muita gordura, porque estão pouco curados. Então se não dá tão certo, ou se você vê que fica nos fiapos de queijo, que parece que você está comendo macarrão com fondue, não é culpa tua. Blame it on the cheese. Só falando. A China é a China, né? Quem viu esse vídeo pode ver que se ela falou, está falado do jeito dela nas coisas dela. Mas eu acho que tem muito disso. Eu conheço muitas pessoas na Bahia que não colocam gengibre no vatapá e muitas pessoas que colocam. E muitas pessoas que colocam gengibre na moqueca e muitas pessoas que nunca ouviram falar que a moqueca podia levar gengibre. Eu acho que com receitas de cozinha é muito assim, né? Paula, quando a gente guarda batata na geladeira, em geral muda de gosto. Fica com um gostinho de passada. Você faz alguma coisa para conservar melhor a batata? Sim, nunca guarda batata na geladeira. Guarda em um lugar escuro e fresquinho, o mais fresquinho possível. E se a dispensa ou os armários ficam muito abafados, deixa ela acima da bancada, como eu faço numa tigela. Dura mais tempo. Essa Maíra não era da equipe do Tchau Castanho? Era. Chega, né? Já deu. Temos muito o que fazer. A gente vai fazer uma reunião agora de trabalho. Obrigada pela presença. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo sábado. Muito obrigada pelas perguntas e mandem mais. Obrigada. Um beijo. Tchau.